Um dia de muito conhecimento e entretenimento em Freipalvo, na premiação Caju de Ouro 2019, realizado no último sábado no Museu do Cangaço, em Alagadiço. A festividade, repleta de história e resgate cultural, foi organizado pela Prefeitura de Freipalvo, em parceria com o escritor Antônio Porfírio, fundador daquele museu, em comemoração aos 10 anos de sua criação e da implantação do primeiro ano da Academia de Letras Brasil Suíça, Núcleo Sergipe. O evento foi aberto ao público e contou com muita música, dança, cultura e diversão. Em nosso programa, apresento-lhes o grupo de teatro enxachado, na pisada de Lampião, do município de Poço Redondo. Confiram. É mais ou menos assim. Eita, meu norteste. Norteste este, sabe? Que além... A galera do bravo... Que advogado é esse? Além do mais forte, o coronelismo falava mais alto. Onde foi se expandido? A Bahia, o Ipabuco, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Maranhão. A Lagoa... E claro... Força pequena... Região... Região... Sertão, Seis de Prado. Terra, velho. E essa escada... Para mostrar... Que o nordeste... Vinha justiça... Onde as injustiças sociais falavam mais alto... E é dessa versão... Que vamos contar a história do maior francacero do nordeste... O meu capitão Virguliano Ferreira... O Lampião. O Lampião, ele... Que nasceu... Vila Belos de Atual... Serra Talhada... Sertão Pernambucano... Que estão lá em novembro... Morreu no dia 28 de julho... De 1938... A nossa querida poça redonda... Que é mais ou menos... Cangaceiro sertanejo nordestino... Nordestino irmão... Levaram consigo na memória... O mundo desse sertão... Viram a vida do norte... Lutando no jogo... Viram lá secando o norte... O sertão prega no fogo... Viram na beira das estradas... Leva de retirante... Se achando estupiadas... Para outras terras de estrada... Quase moço de fadiga... Arquejando de cansaço... Com o colo da barriga pregado... O espinhado... Cangaceiro sertanejo nordestino... Nordeste do meu irmão... Que mais não dá umas catinga... Fovante vigo do Rio Ferreira... Cabra da peste... O Lampião... Lá na grota do Logico... No meio da escuridão... Cercado por todos os lados... E ferido de superdão... Fui pegado e foi traído... O gigante do sertão... Mas a história continua... No mar deste e no sertão... Com o grupo de deas e chachadas... Lá na pizarra de campeão... Zalelefe do cabru... Música... Quando batem as seis horas... De joelhos sobre o chão... Música... 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 De vez em quando, tanto para avaliar a vida do movimento, como para preparar as ações, eles em conselho para os cangaceiros relaxados, as tensões da vida arriscadas, que levavam no cangacho. E nessas ocasiões eles comiam juntos e contavam vários e vários casos engraçados. A bola está pronta, pessoal! Se você é avocado, então vai! Eita, peixe, capitão! É homem que tira o meu busto da miséria! Eita, tudo está aí por fogo, né, cara? Estou, capitão! Capitão! Estou! Está falando que eu estou, capitão! Eu como até o jegue, estendo aí! Coitadinho, que acha que não tem para botar o jegue aí, então? Ó! Fica! Bora, Jerusa! Eita, peixe, capitão! Comida em soça do cabrúnco! Mas, viu, me iluindo, este cabrúnco é legalia! A cabrúnco era todinha do mento calado e esse cabrúnco botando queixo! E, mas, né, que Maria tem razão! A comida está em soça feito de uma égua! Capitão! Diga! Está em soça, não sabe? Sim! E não tem homem nenhum que faça comer ela! Como é a história, homem? Não tem nenhum homem aqui para fazer comer ela! Não tinha! Porque agora tu achou! Tu vai entrar atrás de comer e agora entra já, vê-se! Uma tiruta! Sim, cara, não! Pega um punhado de sá, moleque! Pela tampa! E joga na comida desse filho de uma égua, vá! Oxê! E do cansa reclamar da comida de Jerusa, rapaz! Que história! E já se viu? Toma, seu cabra! Quem vai tu nunca mais arreclamar que a comida está em soça, vice? Capitão! Oi, capitão! Diga! Você vai comer, capitão? Vai cortar minhas trivas, capitão, e eu vou morrer! Porra, você não sabe o que eu tenho a ver com isso, cabra! Tu não arreclamou que estava em soça? É, capitão, de estar em soça eu estava, não sabe? Mas com esse quilo de sá aqui, capitão, eu vou morrer, capitão! Oxê, que morra! Agora trata de comer, curta! Faz, capitão! Cuide! Que eu não quero lenga-lenga, não! Não faça eu ir aí, não, filho de uma égua! Oxê! Vai morrer! Eu quero que morra mesmo! E tem mais alguém que acha que a comida está em soça, vem! Eu acho que é bom, vice! Vamos dar sequência no nosso chachadozinho, que é melhor! Vai, vem, vem! Chachado, bebê, chachado, chachado lá do sertão, é a dança dos cadaceiros, dos cabras, do lampião, vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 Música Zé Pequeno, oh Zé Pequeno, cadê tu filho da égua? Cadê o Paimicé homem? Cheguei! E tá suado, tu tava de onde? É ali dormindo, ali debaixo daquela moita lá aí Numa suadeira dessa, calor desse né, no meio do mato não vem, acontece a história direito cara Mas diga Oi homem, eu quero que tu faça um favorzinho pra mim Tu vai pegar primeiro a bestinha melada e vai riscar aqui, que aí depois o licor direitinho que aí tudo vai fazer Vai certo, tô indo agora, cuide, vai lá, diante Capitão Oi Tu confia em Zé Pequeno, Capitão? O X é Pequeno? Sim, Capitão Eu tenho ele mesmo com o filho, rapaz Eu tenho uma prece enorme, a mãe e o pai daquele menino Mas Capitão Diga Zé Pequeno, a fuma que tem aqui pela sagrada desse nordeste, Capitão É que me tirou o safado e cachaceiro Oxê E eu nunca soube dessa história E pior, que ele enganou a dona Bita Foi nada Não foi, Capitão Eu não soube, eu não confio naquele cabelão, Capitão Não, mas eu dou um forte confiança a ele O apreço que eu tenho ao pai e à mãe dele não é coisinha pouca não É coisa da mãe também Calma, Zé Pequeno, calma Calma Eita Junainho tá aí pra água Segurei, Capitão Vai, Calma Tu já chegou nela, não foi? Agora, não Ei, filho Agora, tu preste bem atenção no que eu vou dizer Oi, diga Tu vai pegar aquele bisaco, velho, ali, ó Vai botar em cima de Janaína E vai pisar lá pra Sergipe, Poço Redondo Cê sabe onde é? Tô sabendo, tem pra ver Perto de Alagoas, né? Isso, vai pra cá E lá, no Poço Redondo Tu vai no bate seu mitinho Que ali é um caba de confiança meu, ali Tu vai lá E vai pegar os bisacos Vai encher Tudo de que? Camada De cachorro Tá vendo? Tu vai encher tudo de cana Que os caba tão com saia tudo seco A goela vai seca Tu vai pegar Janaína e vai pra lá E o prazo de tu imortal Cuspida velho rodar no chão Se tu chegar E o puto tiver seco Ele sanga a goela, homem Tá certo, vai Vou cuspir, vem se chama Espiz bem É, filho Tô aí, capitão Agora, eu vou Vai Vai, filho Vai, filho Já o prazer, sabe? Lá em Campinas Pra comemorar a grande vitória Contra as rolas O rei do canhacho Promoveu o forró O rei do canhacho É, filho E o que? A porta Maria bonita Eu vou para vir fazer café E o dia já vem raiando E a polícia já está de pé A porta Maria bonita Eu vou para vir fazer café E o dia já vem raiando E a polícia já está de pé Se eu soube que estou andando, limpa tanto a viagem Meus olhos arredondinhos, não lhe dava o passageiro Vai, vai, vai Um macuando da festa você tá no agre, tu não sabe? Capitãozinho sempre tem que caso Eu me chamo Virgolino, Ferreiro Lampião Sou manso feito cohordeiro mas também sou braço feito leão Trago mundo em Virgolisso e tenho cabeça de trofona Eita, Peixe Puxi, peraí, tu leva a ver, calma, calma. Como é a história, velho? E o contador tem a ver com isso, dona? É que foi um dos teus cabra, capitão? Puxi, dos meus cabra, dona? Pois. Ah, pois então, tu me sorte primeiro e me diga qual foi, vá. Olha, ele derrei pra baixo e nem vieram. Foi aquele ali, capitão. Quem? Foi ele, ele ali. Puxi, dona, eu não tenho certeza? É, não é, dona? Foi ele, foi ele. Dona, quem tá feia? Sim, capitão. Foi tu que matou a cabra da feia, foi? É, capitão, quem matava, matei um saco pra lá numa fome da bolesta. Foi bem, matou quem não é seu, tem que pagar, né? Bora, dona, me diga quanto custava a cabra, vá. Ah, sim, capitão. A bichinha era tão gorro que minha chega era a polícia. Ela sustentava minha família todo, dímenos. Eu quero é saber o quanto custa, não é o que ela fazia, não, dona. Cinco anos e reis. Cinco anos e reis. Capitão, vou pagar não, capitão. Eu não matei uma vaca, não. E quem tá dizendo que tu matou vaca ou que não foi? Eu tô dizendo que tu matou o que não é seu. E trata de pagar. Bora, cinco anos e reis da velha. Eu tenho não, capitão. Tem dinheiro, senhor? Tem dinheiro, capitão. Tem dinheiro, quem vai pra mim, outro não vai lá, hein? Tá vendo? Bora, trata de pagar. Cuide. Homem, velho, agora eu tô dando uma esmola, vice. Pera aí, velho. Vá-se embora, não. Quinta-feira? Sim, capitão. O dinheiro da cabra, cadê? Eu não já paguei, capitão. Eu vi, foi tu dando uma esmola. Mas não tem dinheiro, não. Tem dinheiro, sim, homem. Cuide logo, dãs que eu me zanque, vá. Capitão. Diga. Não tem dinheiro, sim. Quem também ganha pra mim do baralho também. Tá vendo? Tu é burro do baralho que é um porra também, vice. Bora, pague logo, vá. Cuide. Eu não tenho dinheiro, capitão. Filho de uma égua. Tu vai pagar ou não vai? Olha a mãozinha da velha, como é que tá, oi? Tome, velho, eu assumo da minha frente, vice. Não mato, vai me ser. Que paguei-se, slabizanga. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não A vinte e oito de junho eu passei pro outro lado Foi no ano trinta e oito que em seguida vai dar Me falem outra versão que eu fui envenenar Me falem outra versão que eu fui envenenar Sergipe, Fazenda, Gico, meus crimes se delinaram O criminoso era ele e os sanguinhos me mataram Um lampião se apagou e outros lampiões ficaram Um lampião se apagou e outros lampiões ficaram O cangaço continua de gravata e jaquetão Sem usar chapéu de couro e bacama de tabão E matando muito mais, tá cheio de lampião E matando muito mais, na cidade de tabião E matando muito mais, na cidade de tabião E matando muito mais, na cidade de Lucentão Ponto mais, na cidade deino E matando muito mais, na cidade de Curio e Celebrity Ponto mais, na cidade de Lucentão Eita! Mulher macho, sim, senhor. Mulher macho, sim, senhor. Mulher macho, sim, senhor. Paraíba masculina, mulher macho, sim, senhor. Paraíba masculina, mulher macho, sim, senhor. Eita, pobreiro, meu voto ficou. Eita, pobreiro, eu adoro que não se corra. Quando eu falo o braço, vai ter que ter que ter que ter que ter que ter que ter. Paraíba masculina, mulher macho, sim, senhor. Eita, eita, mulher mais do senhor 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 E levei sabino, é lampeão Capéu de cor e fuzil na mão Lavei sabino, é lampeão Capéu quebrado e fuzil na mão Lavei sabino, é lampeão Lavei sabino, é lampeão Capéu de cor e fuzil na mão Lavei sabino, é lampeão Capéu quebrado e fuzil na mão É isso aí Essa homenagem vamos fazer aí Virgulino Pereira da Silva Que nasceu lá Viu a melhor força e rapalhada E morreu no dia 28 de julho De 1938 Lá Fazenda Jico Poço Redondo Sertão 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 É, mas vamos estar sim O meu peão Ele só roda com a ponteira A ponteirinha rasteirinha pelo chão O meu peão Ele só roda com a ponteira A ponteirinha rasteirinha pelo chão O meu peão Ele é feita e goiabeira E só roda com a ponteira Na palma da minha mão Minhas padeiras Não tem que ter salão Requivando o corpo todo Com o fim dele Vai ao meu peão Meu peão Meu peão Meu peão O meu peão O meu peão Ele só roda com a ponteira Na palma da minha mão Lando o mar e na ponteira Quero com o coração Do meu peão 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 O meu peão é só na pele de roteiro É o poder de roteiro, que é o feijão O meu peão é frente, gar отделa, salada e caboldela Na bomba da minha mão Ele para meu rito, nessa loja que vem lá E o novo futeiro, ele faz, meu peão Nossa, amor, dança no meu peão Meu peão Meu peão Chaxa no meu peixão Chaxa no meu peixão Chaxa no nosso atleta Não é atleta do meu meu peão É atleta do meu peão Não não dança do chaxa Não desconhece o que é setão Chaxa no meu peixão Chaxa no meu peixão Chaxa no meu peixão Chaxa no meu peixão E a polícia chega o que nós faz 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 Maria de Pernambuco Oh, saudade Saudade, saudade, saudade Oh, vestido E a polícia chega o que nós faz Me diga por uma dessa valentia toda E a polícia chega o que nós faz E a polícia chega o que nós faz Tu é valente Vamos dar sequência E a polícia chega o que nós faz Vamos dar sequer 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 Eu e eu de consumo em perna, como a lata precisa de lugar, viados e gangaceiros. Isto lei da bola do todo pé, saia de gra szero e meia foi lá longe, o lei da bola do todo pé, saia de gra szero e meia foi lá longe, oAutomawa do todo pé, saia de gra szero e meia foi lá longe, foi lá longe, galera é sério e se não, Música Que a tigre é que quer pegar E correr da volta do meio da noite Que a tigre é que quer pegar E correr da volta do meio da noite Que a tigre é que quer pegar E correr da volta do meio da noite Que a tigre é que quer pegar É isso aí Em nome da cultura popular nordestina Em nome de Frei Paulo, especialmente em Alagadiço Em nome de Porfírio Eu salto a todos profissionais da cultura nordestina Em saber que frase minha Cultura é a maior forma de expressão humana Essa muda, essa transforma Cada um deles Carrega o mais importante dentro de si Valores e suas identidades culturais A exemplo de mais de 500 jovens Nossa cidade que passaram no Rio de Janeiro Se acharam na pisada do Pelo Queremos aqui registrar nesse momento Esse grande evento Obrigado, Porfírio Obrigado a cada um de vocês Somos sertanejos Somos muitos Somos fortes Dá Belém Música 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 Inclusive tem esses aqui, alguns que ainda vão dançar hoje em Piranhas, na cidade de Piranhas, Alagoas, nosso amigo Ítalo, nosso amigo Burica, no qual eu quero chamar esses dois caras, ô Marcos, por favor Marcos, ô Ítalo, ô Ítalo, esses dois meninos aqui, inclusive ele é professor da gente, ele é professor também. Eu vou formar alguns grupos na cidade, a custo 800. Mas no caso você não começou com quadrilhas de unidas, nada disso não, como é isso? Não. Porque tem uma influência assim, né? É, tem influência, né? Assim, eu já vi um do contraste. Eu saí do rock, sou de uma família roqueira, gosta de rock, e eu vejo, desde meus colegas entrando no grupo, representando a cultura, foi uma coisa que veio me fascinando mais ainda. Aí eu pedi oportunidade de entrar no grupo, e entrei no grupo, né? Com dois anos de grupo eu já virei professor e coreógrafo, né? E hoje, tudo que eu sei, agradeço esse grande mestre aqui, que é meu professor, né? Com padre. Somos com padre também. E dentro da nossa cidade, Poço Redondo, nós temos já, nós fizemos quatro grupos, tem cinco lá já. Nós temos os herdeiros do Cangasso, que é de Sítios Novos, é Cria Nossa, né, que é povoado. Temos o Centro Educacional da Nossa Senhora das Graças, que é com crianças, então nós já trabalha já a base, com crianças. Até a base desse grupo aqui nosso, foi feito por mim e meu companheiro aqui, que nós tivemos a ideia de criar um grupo para que mais na frente venha esse grupo fortalecer o nosso, né? Ele tem um depoimento para falar. Você também está fazendo parte da criação de todo esse movimento cultural, artístico, que valoriza a história nordestina. Isso, isso. A gente sempre busca fazer por onde não deixe as crianças se perderem, que, queira ou não, a sociedade hoje está saindo muito do padrão educativo, né? Ficam se perdendo. Então a gente faz trazendo para o grupo, a gente vai fazendo uma pessoa, um cidadão sociocultural, né? crítico, onde não tenha mais essas ideias de estar querendo fazer o mal ao próximo. Sempre está se socializando mais. E assim a gente vai criando o nosso grupo e crescendo junto com eles. Agora você interpreta muito bem, inclusive parece com cenas de alguns filmes, porque foram vários filmes de Lampião, né? No Brasil. Mas você interpreta muito bem ali. Você fez arte cênica, teatro, algo assim? Ah, então. Já fiz uma, não é bem escola de teatro, mas a gente já fez uma preparação para um filme, né? Os ventos que virão, a gente participou. E teve uma oficina de teatro, a gente participou. E vai juntando o nosso vivenciar junto com o que a gente já absorveu da oficina de teatro. E hoje em dia está dando nisso. Graças a Deus, o pessoal sempre me agradece, me motiva cada vez mais dizendo que eu estou bem. E eu procuro sempre melhorar. Nesse caso aqui, eu não sei quem pode falar, existe mais uma emoção para se incorporar na figura dos cangaceiros do que a técnica do teatro em si, não é verdade? É isso que dá o resultado. Sim, sim. A gente sempre, através de vídeos também, a gente procura estar sempre cobrando um do outro, mostrando. Rapaz, tem que melhorar nisso, melhorar naquilo. E vai buscando sempre a perfeição. A perfeição é algo muito além, mas a gente está sempre buscando ela, né? O vivenciar da cultura, quando você fala de ter uma técnica a mais, é que quando nós estamos sem a roupa, eu represento o Marcos. Mas quando eu estou com a roupa, eu já vou fazer o papel de ponto fino, já o cangaceiro. Então saiu o Marcos de cena e entrou um cangaceiro. Então assim, quando nós vestimos isso aqui, nós somos um cangaceiro. Vem aquela alma do cangaceiro, parece que veste a gente por dentro e por fora. Lá vem Sabino, Marcos de cena e entrou um cangaceiro. Tchau, tchau.